E aí toca Vivo pedindo pra Deus para que o meu mundo pare de girar Mas que pare comigo lá no topo pra sempre eu me adiantar Tô cansado de cair, mesmo assim tem forças pra me levantar E assim vou continuar Vivo pedindo pra Deus para que o meu mundo pare de girar Mas que pare comigo lá no topo pra sempre eu me adiantar Tô cansado de cair, mesmo assim tem forças pra me levantar E assim vou continuar E quando das antigas o tempo passa Na madrugada acontecia as improvisada Colava no piero onde tava a molecada Fumava o do verde e colava lá na praça Pensava no meu futuro, mas no momento eu tava duro Sem produzir, só tinha esperança Nunca morreu sonho de criança Hoje me encontro na melhora Lançou vários editores, as amigas me adoram Virei exemplo da molecadinha que chora Pede pra colar na quebrada e ir mar na hora Mas já te falei que o tempo passa Parei de fumar e de vender meu show de graça Os que me humilharam hoje ficaram sem graça Mais lançamento, mais uma música estourada Vivo pedindo pra Deus para que o meu mundo pare de girar Mas que pare comigo lá no topo pra sempre eu me adiantar Tô cansado de cair, mesmo assim tem forças pra me levantar E assim vou continuar Vivo pedindo pra Deus para que o meu mundo pare de girar Mais que pare comigo lá no topo pra sempre eu me adiantar Tô cansado de cair, mesmo assim tem forças pra me levantar E assim vou continuar Tô cansado de cair, mesmo assim tem forças pra me levantar Tô cansado de cair, mesmo assim tem forças pra me levantar E assim vou continuar Tô cansado de cair